Cabeça pra cima Isso aí queridos, aqui no Cabeça pra Cima de hoje nós começamos a tratar sobre um assunto que ainda precisamos falar muito mais sobre ele e faremos isso sim, a gente hoje quis chamar sua atenção para um tema fundamental, que é essa questão do abuso espiritual tão comum nos nossos dias de hoje, né? Muito bom conversar com vocês aqui hoje e eu queria agora que vocês fizessem os comentários finais e despedida de vocês, pastor Eu diria pra uma pessoa que foi abusada espiritualmente que ela busque ajuda que ela seja mentoreada, que ela tenha alguém com quem ela possa expor o seu coração e também uma palavra pra quem é um abusador, né? Se você está percebendo desvios, né? De caráter, desvios na tua forma de lidar com pessoas, busque ajuda Verdade Busque ajuda Ajuda vale para os dois, né? Vale para os dois Vale para os dois É isso aí Eu queria colocar isso Raquel Tem que desmistificar a figura do homem, reconhecê-lo como uma pessoa de Deus, mas não endeusá-lo Então, se começar a ver que a coisa não está legal, é muito não entrar para o clube da Tietes, né? Porque hoje em dia tem muito isso E buscar realmente, porque o nosso espelho, nosso foco, nossa orientação é na palavra E quem a gente tem que ter e tem que ficar igualzinho e parecido é a medida do varão perfeito É o Senhor e não é liderança nenhuma A liderança é só um ajudador para nós chegarmos à altura do varão perfeito Se a tua liderança está te ajudando, legal, continua com ela Se não está, procura outra Vai lá na igreja do pastor, vai lá na minha igreja Dá um jeito, sai daí É isso aí, queridos Olha, você deve estar sentindo falta aqui do William Dias, né? Que saiu da nossa bancada, mas você está sentindo falta dele Porque ele está agora aqui, olha, do outro lado Porque é ele que vai cantar para a gente hoje Também muitíssimo obrigada por você ter participado com a gente, William Obrigado Mas a tua participação final agora, a tua mensagem final É a boa música que você traz para a gente hoje, tá bom? É contigo, meu querido, obrigadíssimo E olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo Amém Buscar-me eis e me acharei quando vos buscarde de todo o vosso coração Como nós buscarmos ao Senhor, não importa Seja na Chopana, seja na rua, seja na praia, seja na favela Onde quer, você vai encontrar o verdadeiro pastor O bom pastor O bom pastor O bom pastor da vida pelas ovelhas Começa por aí Canta pra gente Cidade do Corcovado Cidade do Corcovado Cidade do Corcovado Precisa conhecer o Cristo Redentor Pra ser maravilhosa Cantar de versos e prosa cheia de amor A cidade do Corcovado Precisa conhecer o Cristo Redentor Pra ser maravilhosa Cantar de versos e prosa cheia de amor Realidade, testem vista na janela, sem comida nas panelas, mas carregando fuzis Crianças do Corcovado Crianças pensam alcançam poder e fama Coração se engana naquilo que quis, olha Mas tudo isso seria tão triste Se você pensa que não tem problema nas panelas, mas carregando fuzis Crianças do Corcovado Crianças do Corcovado Crianças do Corcovado Crianças do Corcovado Cantar de versos e prosa cheia de amor Realidade, testem vista na janela, sem comida nas panelas, mas carregando fuzis Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim